Olá amigos e amigas da minha querida cidade de Iturama, eu quero pedir o seu apoio, o seu voto para um grande amigo de todas as minhas caminhadas, que é o Géder Viana, com o número 55-055. O Géder que tem uma história de vida, de trabalho, rodando por toda Minas Gerais aí, realizando os rodeios e também como líder comunitário do bairro Jardim América. Portanto, o dia da eleição, Géder Viana 55-055. Vamos juntos! Géder Viana 56